Dizem que a gente não tem controle de absolutamente nada do nosso destino, nem uma página, mas eu nunca fui de acreditar muito nisso. Até que a vida me ensinou na prática que não investamos no controle. Minha história com o Recife começou em 2017. Me apaixonei por tudo dessa cidade. Vim para estudar e acabei ficando. Terminei a residência, mas o destino começou a preparar surpresas pelo caminho. Sem emprego na área, encontrei no carro uma solução para me sustentar. Mas sabe quando a coisa não anda? Até que mais uma vez, o destino fez questão de preparar outra surpresa. Meu nome é Cassiano, eu sou gaúcho de Porto Alegre. No ano de 2013, eu me formei em fisioterapia pelo IPA, lá em Porto Alegre. E no ano de 2017, eu resolvi fazer uma seleção para residência em saúde de família no IMIP. E aí, de certa vez, eu fui pegar uma passageira, lá na Gaminon, e conversando com ela num trajeto curto, falando que eu era fisioterapeuta, que eu estava ali na Uber, mais de passagem, só para poder pagar as minhas necessidades básicas, até eu conseguir uma oportunidade. Foi então que ela falou que ela coordenava parte de fisioterapia, essas coisas que eu estava precisando de fisioterapeutas, e que ela ia me dar uma oportunidade. Eu conheci Cassiano, ele era motorista de aplicativo, e eu peguei o Uber com ele, e conversando, eu vi que o sotaque dele era do Sul, e comecei a fazer algumas perguntas, o que ele fazia em Recife, ele disse que era fisioterapeuta, estava buscando uma oportunidade, não tinha conseguido nada na área dele, então por isso ele estava fazendo o Uber. Ele está trabalhando com a agenda de setembro de 2020, e os pacientes adoram ele, ele é muito dedicado, pontual. Uma vez que ele atende aquele paciente, o paciente só quer voltar para ele. E isso em poucos meses fez com que ele ficasse numa boa colocação no aplicativo de 5 estrelas, que é uma avaliação, onde todo paciente, depois que sai do atendimento dentro da APVIDA, ele faz essa avaliação. Um excelente profissional, me ensinou muitos exercícios que eu preciso, em questão da minha lesão, que eu tenho uma lesão de T4, e aprendi muitas coisas com ele aqui, e gostei muito dele, trabalha muito bem, e até indico para ter amigos, se futuramente virem aqui para a APVIDA, para poder ser acompanhado por ele. Aqui é uma profissão que eu adoro fazer, então eu venho para cá com amor, sabe? Me dedico com os pacientes, mas as portas foram se abrindo com essa oportunidade que eu tive aqui na APVIDA. Em setembro do ano passado também conheci a minha atual namorada, que está agora morando comigo, né? Sandra. Uma agulha fantástica, assim, que me apoia bastante, né? Nas coisas que eu faço, que eu vou à luta também, de guerreira. Até que mais uma vez, o destino fez questão de preparar outra surpresa. Uma corrida que ia mudar meu destino.